Ele tá perto da onda, cara. Ah, temos um perto aqui, ó. Acho que esse aqui dá no caminho certo. Sempre me confundo ali no X. É, o começo do jogo é bem isso mesmo, né? Você aprender as paradas, tudo, fazer poção. Ele tá ensinando de uma forma acadêmica. Pra cima ou pra baixo? Pra baixo. Não tem nada aqui, né? Às vezes tem, né? Que a gente passou reto ou esqueceu. Aqui, ó. Pega com o Akio. Quero saber como que faz essas... Essas paradas aqui ainda. No futuro a gente vai descobrir. Aqui você desce lá pra... Catapulta lá pra... Ah, deu bom aqui, cara. Botei equipamento ali. Vamos ver aqui. O que que a gente pegou? A gente pegou um chapéu, cara. Um chapéu é uma porcaria. Vai pro lixo. Esse aqui tem um chapéu bom. É porcaria também. Reveio. Tem nada aqui. E... Ali, ó. Iniciar a missão. Vamos fazer a poção agora. Quem que é esse? Poções, uma das matérias mais desafiadoras e perigosas dessa escola. Estão no quinto ano. Então devem atingir novos patamares, tanto de disciplina quanto de intelecto. O ano letivo de vocês começará com uma poção Wiggenweld. Wiggenweld. Senhor Takah, sabe nos dizer exatamente como essa poção pode nos ser útil? Sim, professor Sharp. A poção Wiggenweld pode ser usada para esterilizar e até curar vários tipos de ferimentos. Ela pode curar ferimentos, mas não todos. Pontos para a cor final. Antes da aula de hoje acabar, vocês terão preparado sua própria poção Wiggenweld. Você deveria ter tomado uma poção, senão ia ficar meio bimbo. Não sei, né? Faça movimentos fortes e constantes ao esmagar os ingredientes. Tá. Sejam meticulosos ao colocar pó em suas poções. Um mero espirro pode ser um desastre. Adiciona o... Suco de tolete. Só no toletão, hein? Tá, então esse aqui cheira pra cá. Tá legal, cara? Bem... E ação, né? A parte ali de... O CGzinho. Vejo que a maioria não se esqueceu como se mistura. Já fiz a poção, rapaz. Não é uma poção fácil. Muito bem. E pelo que eu ouvi das suas recentes façanhas em Hogsmeade, seria bom praticar a poção de defesa Hedrus. A professora Weasley pediu pra você pegar a receita na J. Pippin, não foi? Sim, senhor. Opa. Bom. Por enquanto, pode pegar os ingredientes que precisar na minha sala. Mas no futuro, você precisará ter seus próprios ingredientes. Você pode cultivar alguns deles na aula de Herbologia e comprar os mais raros. No entanto, alguns são mais difíceis de obter e exigem um pouco mais de engenhosidade. Venha falar comigo quando terminar suas poções. Veremos se foi habilidade ou sorte de principiante. A gente tem que terminar as poções aí pelo jeito do cara, né? Fizemos a poção, colete ovos e cinzal. Meus pais pensaram em não me deixar voltar para a escola depois dos boatos sobre... É impressão minha, o professor Sharp disse que você pode entrar no escritório dele. Isso mesmo. Ele disse isso mesmo. Quer que eu pegue mais ingredientes para fazer uma poção. Incrível! Você, colega, tem em mãos uma oportunidade extraordinária! A propósito, eu sou o Garrett, Garrett Weasley. Um verdadeiro prodígio em poções, modéstia à parte. Os caras querem tudo invadir, né? Mas aí eles... Você é parente da professora Weasley? Ela é minha tia e está sempre me vigiando. O outro personagem que faz duelo lá, cara. Não pode estar em todo lugar. Somando o cabelo. Olha só. Até alguém com o cérebro de um trasgo pode preparar uma poção Hedrus. O que eu estou fazendo vai ser espetacular! É, fazendo merda. Só falta um pequeno ingrediente para dar o toque final. É aí que eu entro, imagina. Sabia que você era inteligente. Eu só preciso de uma pena de film. Já que você tem autorização para entrar no escritório do Sharp, talvez você possa pegar uma para mim. Eu pego a pena de film. Eu pego a pena para ver o que vai dar aí. Se você tiver certeza que o Sharp não vai sentir falta. Eu garanto que ele não vai sentir falta. Penas de film não são valiosas. Espere só até ver o que estou preparando. Fale comigo de novo assim que pegar a pena. Tá bom, vamos lá, né? Ah, meu Deus do céu. Vai dar merda isso. Opa, tem um bolo aqui, ó. Essa é a segunda. Aurorias, Borgs and Burks. Dinheirinho. Cara, você tem certeza que essa pena aqui não é rara? Extremamente rara essa pena, cara. Acho que é só, né? Revelio. Opa. O que tem aqui? Acho que ela é fora, né? Fora. Tem um negócio aqui, ó. A gente vai pegar também. Aqui, ó. Acho que tá aqui, ó. Tá ali, ó. O brasão auror do professor Sharp, cara. Não é um auror, cara. Auror, né? Não é um auror. Faz parte do movimento da lei mágica do Ministério, cara. Não é o preço. Não é o brasão de auror do professor Sharp. Vamos falar com o Wesley aqui. O Wesley. Brilhante. Obrigado. Obrigado.